Mais uma pedra exclusiva na qualidade, DJ Pedro Mix. Mais uma pedra exclusiva na qualidade, DJ Pedro Mix. Me fere, me risca de amor, me pode me alimentar, não sabe que já me conquistou, agora estou contendo. Me fere, me risca de amor, me pode me alimentar, não sabe que já me conquistou, agora estou contendo. Me fere, me risca de amor, me pode me alimentar, não sabe que já me conquistou, agora estou contendo. Mais uma pedra exclusiva na qualidade, DJ Pedro Mix. Me fere, me risca de amor, me pode me alimentar, não sabe que já me conquistou, agora estou contendo. Mais uma pedra exclusiva na qualidade, DJ Pedro Mix.